Estúdio Pons Agora, você vai viver algo diferente, com uma energia surreal. Agora me diz uma coisa, é funk que você quer? Então, toma! Então, grita! Grita, grita, faz barulho. Então, vamos chamar o DJ que não vai te deixar parado. Cinco. Vamos pra gaiola. Quatro. Esconde o ponte. Eu vou parar na gaiola. Três. Esconde o ponte. Parado no bailão. Dois. Esconde o ponte. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. Um. Esconde o ponte. Eu vou pro bali da gaiola. Esconde o ponte. Esconde o ponte. Ou precisa de chamadas e festas? Aqui no Estúdio Volts gravamos todos os tipos de mídia. Com o menor preço que cabe no seu bolso. Estúdio Volts. Qualidade com honestidade. Contato zero noventa e um nove noventa e um setenta e um trinta e quatro vinte e sete. Ou pelo e-mail meliovolts arroba gmail ponto com. Vem gravar com a gente. Vem. 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 Obrigado.